Eu sou um curião, passarinho cantador Vivo sempre cantando, lastimando a minha dor Canta, canta, curiós, não se cante de esperar Quem espera sempre alcança e ela ainda vai voltar Canta, canta, curiós, não se cante de esperar Quem espera sempre alcança e ela ainda vai voltar Vivo e aguento sereno na folha do pinhorão Meu amor deixou meu ninho, tô morrendo de paixão Canta, canta, curiós, não se cante de esperar Quem espera sempre alcança e ela ainda vai voltar Canta, canta, curiós, não se cante de esperar Quem espera sempre alcança e ela ainda vai voltar Vivo e aguento sereno na folha do pinhorão Meu amor deixou meu ninho, tô morrendo de paixão Canta, canta, curiós, não se cante de esperar Quem espera sempre alcança e ela ainda vai voltar Canta, canta, curiós, não se cante de esperar Quem espera sempre alcança e ela ainda vai voltar Que ela ainda vai voltar Que ela ainda vai voltar Que ela ainda vai voltar